Horóscopo do mês. Ariano! Como é que será que vai estar pra você, não, Ariano? No amor, bom demais com alguém especial chegando entre o dia 10 e o dia 22. Olha que Papai Noel! Se solteiro, com certeza você conhecerá alguém interessante. Legal? Eu falei, entre o dia 10 e o dia 22. Dinheiro, muito bom nesse período para promoções, novos empregos e novos caminhos, inclusive montar um negócio. Saúde! Alguns probleminhas não sérios serão resolvidos, mas você vai estar estourando de insônia e estresse. Então, sabe, abaixa um pouco a bola, relaxa um pouco. O banho energético desse mês é o banho de Guiné. O salmo é o salmo 7. A cor que você tem que usar esse mês, que é uma cor que vai te trazer tranquilidade, é o verde. Os números da sorte, oba! 41, 37, 27, 54, 60 e o número 8. Bom mês de dezembro pra você, Ariano! E esse vídeo para você הוא political. Olha só! Liga! E esse vídeo eu sou такую! E aí? E aí? Pai? Então?